O meteorista gravou a imagem do meteorito no momento em que ele apareceu no céu. Veja só como é impressionante. Parece a filme de ficção científica. Você viu ali rasgando o céu a imagem do meteorito. Nesse outro vídeo, amador, mostra um clarão e uma luz forte e brilhante que provocou essa explosão, um barulho assustador. Depois surge um rastro que mais parece uma nuvem percorrendo o céu. A explosão, a gente viu ali, quebrou janelas. Nos montes rurais, no conjunto habitacional, na fronteira entre a Ásia e a Europa, houve mais estragos. Pelo menos 400 pessoas procuraram atendimento nos hospitais. O clarão provocado pela entrada do meteorito na atmosfera também foi captado por câmeras de segurança das ruas na região. Impressionante. 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 Impressionante.